Saudações, caríssimos. Voltamos aqui, então, ao sistema esquelético, agora mais concentrado, né? Tinha caído uma coisinha aqui, eu acabei me divertindo com a situação, mas enfim. Pessoal, dependendo do anatomista, a quantidade de ossos que nós temos no corpo chega a ser 206, vamos dar esse número. Então, como são muitos os ossos, tratou-se de se classificar esses ossos, de se colocar em categorias. Toda vez que nós classificamos alguma coisa, nós seguimos critérios. O critério para classificar os ossos é de acordo com a morfologia, a forma do osso. E nós levamos em consideração, como dito anteriormente, as três dimensões. Comprimento, largura e espessura do osso. Vamos lá. Ossos longos. Pessoal, nesse tipo de osso, o comprimento, ele se destaca, ele excede a largura e a espessura. Então, no osso longo, como exemplo típico, nós temos a fíbula, a tíbia, o fêmur, a ulna, o úmero. Notem aí que eu só comentei sobre ossos do esqueleto apendicular. São bons exemplos de ossos longos. Mais tarde, nós veremos algumas peculiaridades que pertencem à morfologia, à estrutura do osso longo e que são muito importantes aqui nesse contexto. Ossos curtos. Nos ossos curtos, pessoal, as três dimensões, comprimento, largura e espessura, se equivalem. Então, são ossos pequenos, certamente, e com as dimensões se equivalendo. Os grandes exemplos típicos são os ossos do carpo, que é a região da mão, com exceção do pisiforme. O pisiforme, para algumas fontes bibliográficas, é um osso sesamoide. Então, escafoide, semilunar, piramidal, pisiforme, trapézio, trapezoide, capitato e amato, são os ossos do carpo. Com exceção do pisiforme, todos esses são curtos. São curtos também talos, calcânio, pulboide, navicular, cuneiforme lateral, cuneiforme intermédio, cuneiforme medial. Então, estes sete ossos que eu citei, que também são exemplos de ossos curtos, são os ossos que constituem o tarso, que é uma região do pé. Os ossos planos, pessoal, eles têm comprimento e largura excedendo a espessura. Então, imaginem, são ossos que são largos e têm um comprimento que harmoniza, mas são muito fininhos. Exemplos clássicos de ossos planos, parietal, frontal, occipital, o externo, a escápula, são exemplos de ossos planos. Os ossos irregulares, pessoal, nós podemos dizer que são ossos que não guardam semelhança com nenhuma figura geométrica conhecida. Ou seja, são ossos de formato irregular, como o próprio nome diz, um formato estranho, diferente. Os grandes exemplos clássicos de ossos irregulares, mandíbula, vértebra, ióide, que é o osso da cabeça, são exemplos clássicos de ossos irregulares. Osso do quadril, ossos pneumáticos, os ossos pneumáticos, os ossos pneumáticos são quatro, frontal, maxila, que são duas, né? Esfenóide e etimoide. Esses ossos são bem particulares, pois na sua estrutura eles têm cavidades. Essas cavidades são revestidas por mucosa e contêm ar. Isso mesmo, ar. Esses ossos, como vocês viram, estão no crânio e são ossos que têm uma associação clínica com a sinusite. Essas cavidades desses ossos que eu comentei em conjunto formam os chamados seios paranasais. Seios paranasais. Por que paranasais? Porque estão próximos ali à cavidade nasal. Então, essas diversas cavidades próximas ali à cavidade nasal, pode ser que elas inflamem, infeccionem, e você tem um quadro aí de secreção dentro das cavidades ao invés de ar. Isso vai causar um desconforto doloroso que os que têm sinusite conhecem muito bem. Sinusite é um termo que vem do latim sinus, seio, e mais o sufixo, it, que geralmente é atribuído aos processos inflamatórios. Então, os ossos pneumáticos são quatro. Frontal, maxila, esfenóide e etimoide. Os ossos sesamoides. Os ossos sesamoides são ossos pequenos, pessoal, muito particulares também. Eles estão ou próximo a algumas articulações ou estão no interior de tendões. A gente tem como exemplo típico a patela, que é o maior osso sesamoide do corpo humano. Muito bem. Estrutura macroscópica do osso longo. Esse é o quesito. Pegamos o osso longo. E tem particularidades aqui que são muito interessantes de sabermos. Então, um osso longo típico é constituído das seguintes partes. Diáfise. A diáfise, pessoal, trata-se da parte média do osso. Também pode ser chamada de corpo do osso. Então, a diáfise é a maior porção de um osso longo que está na sua parte média, ou seja, entre as extremidades. Epífises. Lembrando aqui, pessoal, que eu vou dar os conceitos teóricos. Depois, obviamente, mostrarei nas ilustrações. Epífises. As epífises são as extremidades de um osso longo. Nós teremos uma epífise proximal e uma epífise distal, dentro daquele contexto que já explicamos sobre os termos de comparação em relação proximal e distal. Então, mais próximo do síngulo do membro superior ou do síngulo do membro inferior, se for o caso, será a epífise proximal. A extremidade do osso mais distante de um dos síngulos, epífise distal. Metáfises. Metáfises são regiões bem delimitadas entre a diáfise e as epífises. É uma área limitada, pouco comentada, inclusive, onde o osso longo, na extremidade, vai se alargar. Na ilustração, já já, nós falaremos sobre isso. Faces articulares. São áreas muito importantes no tangente à articulação. Contudo, como são regiões ósseas, nós resolvemos colocar aqui nesse contexto. As faces articulares são as áreas específicas dos ossos, pessoal, que entram em contato numa determinada articulação. E essas áreas específicas, essas faces articulares, são recobertas de cartilagem, justamente para que, em contato uma com a outra, deslizem, pois as cartilagens nas faces articulares são lisas e escorregadias. Periósteo. O periósteo trata-se de uma delgada, de uma fina membrana de tecido conjuntivo que reveste os ossos. Essa fina camada, ela é formada por duas pequenas membraninhas, uma mais superficial e uma mais profunda. A profunda, pessoal, tem a capacidade de ser osteogênica, ou seja, numa eventual fratura, numa fissura, que são lesões do osso, é a camada osteogênica do periósteo que vai ser ativada para reconstituir o osso. A camada mais superficial é vascularizada e inervada, assim sendo, o osso sangra e o osso dói, graças ao periósteo. Cavidade medular. No osso longo, pessoal, o seu espaço interno chama-se cavidade medular. No osso longo, se você fizer uma secção, se você fizer um corte na diáfise dele, você vai perceber que, interiormente, o osso longo é oco, no morto. No vivo, há ali uma quantidade interessante de medula óssea amarela, que justamente está preenchendo o conteúdo interno, o espaço interno, denominado cavidade medular. Cavidade medular é o espaço interno do osso longo que abriga a medula óssea. Vejam nessa ilustração, pessoal, o seguinte. Primeiro, as extremidades de um osso longo, temos aqui um número visto anterior, as extremidades de um osso longo são denominadas epífises. É interessante você escrever esse nome, pois, normalmente, aparecem erros em provas. Epífise, você vai ter uma proximal e você vai ter uma epífise distal. Você vai ter que essa área, que eu delimito agora com a setinha, é o corpo do osso. Nós chamamos de diáfise do osso. A diáfise do osso é a maior porção do osso longo. Notem, pessoal, uma metáfise e aqui outra metáfise. Vejam que é uma área bem delimitada, pequena, onde o osso longo, na sua extremidade, ele se alarga antes de chegar à epífise. Essa área é denominada metáfise. Você tem uma proximal e você tem uma distal. Notem aqui, pessoal, que essa área que está em azul está escrito cartilagem articular. Essa área específica do osso, que vai entrar em contato, porque aqui é um úmero, essa área, essa epífise proximal do úmero, especificamente essa área que está coberta por essa estrutura, que aqui se verifica em azul, vai entrar em contato com a cavidade glenoidal da escápula, que é uma área da escápula onde a gente tem o encaixe para a articulação do ombro. Então, essa área específica do osso longo, que entra em contato com outra área específica de outro osso, é denominada face articular. Você vai ver aqui na epífise distal do úmero também, que há uma face articular que vai ter contato com o úmero, perdão, que vai ter contato com a urna e o rádio. Então, essas faces articulares do úmero entrarão em contato com as faces articulares do rádio e da urna. E pessoal, esse osso úmero foi seccionado no plano coronal e nós conseguimos evidenciar o espaço interno denominado cavidade medular, onde nós encontraremos grande quantidade de medula óssea amarela. E aqui, a gente aproveitando a ilustração, pessoal, vocês notem que há nas extremidades muita substância óssea esponjosa, enquanto mais na diáfise do osso você vai encontrar substância óssea compacta. Aqui, nessa área que eu delimito aqui, com a setinha, é chamado colo cirúrgico do úmero. A partir dos 40 anos de idade, a fratura do colo cirúrgico do úmero é frequente. E por isso, convencionou-se a chamar essa área de colo cirúrgico do úmero. Aqui também, pessoal, em transparência, você vê o periósteo. O autor aqui, que Fimur, puxou aqui, deu uma pinçada numa membrana fina que reveste os ossos, que é denominada periósteo. O que vamos mostrar agora, pessoal, é uma sessão de ossos. Veja aqui, nessa ilustração, a vista superior do crânio. Eu tenho aqui osso frontal, ossos parietais, osso occipital. Desde já, esses ossos são ditos planos, na classificação morfológica. Desde já, meus amigos, observem que estes ossos do crânio são particularmente articulados, conectados pelas chamadas suturas. E nós veremos isso no sistema articular. Veja que, nessa ilustração, nós temos o segmento distal do antebraço, o carpo, já na mão, o metacarpo e a partezinha proximal das falanges proximais. No primeiro dedo da mão, você consegue ver os dois ossos que constituem seu esqueleto, a falange proximal e a falange distal. Falanges, metacarpais, são ditos ossos longos, bem como o rádio e a urna. Notem bem pequenininho aqui, pessoal, exemplo de ossos sesamoides. Estão próximos aqui a articulação metacarpo-falângica do primeiro dedo da mão. Já aqui no carpo, eu tenho escapoide, semilunar, piramidal e essa bolinha aqui em cima nada mais é do que um osso, o pisiforme, que para algumas fontes bibliográficas, como lhes falei, é um osso sesamoide. trapézio, trapezoide, capitato, amato. Capitato destaca-se por ser o maior osso do carpo. O amato destaca-se por ter um ganchinho, chamamos de âmulo do amato. Então, vejam que na região do carpo, nós temos duas fileiras de osso. A fileira proximal, justamente porque está mais próxima do símbolo do membro superior e a fileira distal com outros quatro ossos. São ossos curtos. Aqui uma vértebra, especificamente uma vértebra torácica. E aqui dá para notar faces articulares específicas para a costela. Vocês vão ver em outra sessão. Mas a vértebra, com suas projeções e seus formatos irregulares, entra aí na classificação de ossos irregulares. Aqui eu mostro a patela, a patela aí, que é o maior osso cesamoide e que, nesse caso, está no interior dos tendões. No caso aqui, no interior de um tendão, tendão do quadríceps semoral. Essa região, nós já chamamos de ligamento da patela. O femo, osso da coxa, pertencente ao esqueleto apendicular, um osso longo. E aqui um raio-x do pé, onde eu mostro-lhes essas duas bolinhas aqui, que são ossos cesamoides. Os ossos cesamoides têm participação interessante, pessoal, na biomecânica dos movimentos, daquelas articulações em que eles estão envolvidos. É assunto para ciências do movimento cinesiologia e biomecânica. Pessoal, mais uma sessão encerrada. Certamente, na próxima sessão, nós já enveredaremos para o final do sistema esquelético. Mas, fica sempre aquela mensagem, faça sugestões, curta lá nossa aula, comente, faça perguntas. Se não preferisse expor ali, mande um e-mail lucianoduartianatomia arroba gmail ponto com e eu vou ter o imenso prazer de lhes responder. Galera, continuem, em cuidado intensivo com o coronavírus. Fiquem com Deus e até a próxima. Forte abraço!